E pra você que aprecia a combinação de mármore e travertino com ferro, essa é a New Base. Uma ótima dica, tem sala de jantar, peças decorativas de fabricação própria. E nas peças de ferro com mármore, você vai ter 20% de desconto na promoção. E além disso, tem conjunto estofado de couro também, comprando conjunto 3, 2 lugares. Você vai levar de presente a poltrona também em couro, nas cores disponíveis, que você vai encontrar aqui na promoção da New Base. Olha quantas opções, biombos, estantes, não perca a promoção, gente. Telefone 240-0003, New Base.